30 anos de abertura, pelo fato que a gente estar nesse jogo eu lembro que os jornais brasileiros todos falaram sobre esse jogo No dia de estreia, no teu estádio, ao lado da tua torcida, então tenho certeza para aqueles torcedores que estavam lá foi um dia inesquecível, como foi para nós jogadores também. Nós fizemos até demais daquilo que o torcedor esperava para a estreia. O que é o que é o que é o que é o que é? A ONU TEMPAS Érdima de слова humanidade Jogá na malicesse Ele foi reconqu caminho Era um everador O que foi troppo Eu estava valendo A ex-poste do João E eu poderia ganhar Como era aviso Ou foi profissional Para conseguir Então eu estava Do continente Eu acho que foi o ano de 30 anos. Se você quer dividir na sua carreira, eu acho que ele é um jogador. Eu acho que um homem que venha aqui, foi um jogo de ser feliz. Então, isso é muito importante. Como se a gente faz o seu dia, o seguinte... mais no sério, agora, o tempo de ser o nosso tempo, a gente vai se ajudando. Se você quer que a gente tenha sido? Se você quer que se viva, você também vai se no seu tempo, e eu fico muito feliz e eu acho que esse uniforme tem feito então eu ainda vou ser um que a gente vai ser assim e eu vou estar aqui que eu gostaria de ser porque eu vou ficar aqui eu estou a fazer que eu tenho um fio tchau eu tenho a ter que fazer não é assim Eu quero que você tenha um gol de 1-0, 2-0 e não tenha certeza, mas não tenha certeza. Eu quero que você tenha um gol de 1-0, 2-0 e não tenha certeza.